Não, porque depois eu morei em Goiás, morei na Irlanda, dava pra mar, rio para pavos de morar na Irlanda. Ninguém sabia das privadas que eu lavava pra poder viver. É cleaner, cleaner que chama, né? Nossa, mas foi muito emprego ruim, cara, muito emprego ruim. Ficou quanto tempo lá? Ah, fiquei... Na Irlanda foram, acho que, dois anos. Cara, trabalhando e estudando, visto estudante. Sim. Cara, mas teve emprego lá, eu era faxineiro num clube de striptease. Puta merda. É, eu tinha que ficar limpando, cara, porque eu limpava as salas de dança particular das mulheres. Só camisinha usada. Que camisinha? O povo fazia as coisas no carpete, cara. Eu tinha que limpar aquilo no carpete. Cara. Aí era meio bruto, entendeu? Eu saí de lá o dia que tinha cocô no teto, cara. Eu não sei se alguém limpou com a minha e fez aquele uuuh, espirrou assim. Aí eu falei, não, não dá pra mim, não, deixa eu ir embora. Eu não tô estudando pra isso. Pagava bem, pelo menos. Gente, cara, tinha muita gorjeta. Só que ia pras meninas, né? As gorjetas. Entendi, não pra você. Só que aí a gente tinha que dar um jeito, né? A gente tinha que servir uma cerveja rapidinho. Pra ganhar alguma coisa, né? Pra ganhar um troquinho, porque o cara queria dar uns eurinhos pra menina. Aí eu falava, nossa, ri para papo de morar na Europa. Ninguém sabe, literalmente, das porras que eu limpei. Que porra você passou lá, hein? Nossa, não, eu não passei nada. Mas foi bruto, cara. Eu imagino, cara, eu imagino. É porque a galera acha que é muito glamour e tal, mas não é a relação, né? As privadas limpas ali, com aquele povo limpo que não toma banho. Não, claro, tem o pessoal que a maioria toma banho, mas aqueles que não tomam banho, maluco. Mas o índice de banho lá é bem menor do que o do brasileiro. Bem menor, bem menor. Eu cheguei a dividir a casa, cara, com o maluco da República Tcheca. Que ele tomava dois banhos no mês. Nossa. E só um deles é que ele lavava o cabelo. Então você viu o cabelo dele. O cabelo era podre. Cara, parecia gel, só que não, era sebo de sujeira, né? E ele tinha uma namorada que era no mesmo ritmo. Nossa, imagina. Que a gente brincava com ele, né? Cara, pô, mas vocês conhecem com a tua namorada, né? E não tomar banho? Não tomar banho. Aí ele, ah, é só aprender a respiração. Eu falei, cara, não é mais fácil tomar um banho. Aí, não, vocês brasileiros são loucos, vocês gastam muita pele. Eu falei, deixa eu gastar minha pele feliz, limpinha. Não, imagina namorar sem banho, cara. É praticado. Não quero imaginar mais isso, não. Já foi muito pra minha cabeça. Misericórdia. Sobrou muitos anos imaginando isso. Não quero mais, não. Aquele negócio no teto era sujeira, né? Era merda, não. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei o que que era. É outra coisa que eu não quero pensar. Cara, 15 dias sem tomar banho e namorar é impossível. A gente tá louco. Mas imagina isso daqui no Rio de Janeiro. Quando você fica um dia sem banho... Fica fedido demais. Você já fica fedido. É, por causa do suor, né? Esses dias eu fiquei um dia sem banho, não porque eu sou porquinho, porque faltou água lá em casa. Ficou três dias sem água e a água da caixa acabou, eu fiquei sem banho, óbvio, né? Cara, mas dá uma agonia, cara. Eu fiquei no ar condicionado pra não ficar suando. Cara, é horrível mesmo. Eu falei, eu vou morrer nessa conta de luz, mas eu vou ficar... É, não dá pra dormir sem banho, por exemplo. Eu não consigo. Não dá, não dá. Ainda mais a gente pega transporte público, pra lá e pra cá, trabalhando o dia todo. Chega em casa e não toma banho, cara. Ah, não. Mas pior que tem uns gringos que vêm pra cá e o cara... Continua não tomando banho e aqui é impraticável. A última vez que eu fui... Penúltima, que eu fui à Ilha Grande, foi no Carnaval. E uma dica também, pra quem é pra Ilha Grande e Carnaval, não reserve pela internet. Chega na hora, anda uma horinha que você vai para a hospedagem. Pô, mesmo no Carnaval? Mesmo no Carnaval. Eu, na internet, tava vendo o hotel mais barato, tava R$ 1.200 a diário no Carnaval. Cheguei lá, eu achei por R$ 110. O mesmo. No Carnaval? O mesmo. Por quê? Não vende tudo. Eu fiquei no Roça, que eu paguei R$ 30. Não é que você procurou um outro hotel, o mesmo hotel que tava R$ 1.200, você reservou por R$ 1.100. Por R$ 110. E aí, só que eu não fiquei nele ainda, porque pra mim isso ainda era caro. Eu procurei preço em hostel e achei hostel a R$ 30 com café da manhã. Hoje, obviamente, já deve estar mais caro, né? Porque isso foi antes da pandemia. A gente foi pra São Paulo e pagou R$ 50? R$ 80 diária em São Paulo com café da manhã com o casal. Então, aí nesse Roça eu tinha uns malucos da Índia. E aí, já deve estar mais caro.